Olá, posso ajudar, senhor? Sim. Bom, é que a família está crescendo e a gente está em dúvida sobre qual Ford K levar. Ah, entendi. Bom, com certeza a melhor pedida para vocês é o K Mais Sedan. Ele é muito bem servido, tem todas as vantagens do K e o porta-malas com 445 litros. Nossa, perfeito, cabe tudo. O bercinho, o carrinho, a banheirinha, todos os brinquedinhos e todos os seus desejos, né amor? Vamos levar. Nunca foi tão fácil ter um Ford do seu jeito. Por apenas R$ 99 a mais na sua parcela ao mês, você leva seu Ford K Mais Sedan com mais espaço.